Está a chegar aqui à sala de imprensa, espectadores de Sporting TV. Muito boa tarde, apartamento de Lourenço. Boa tarde a todos, mais uma vez. Vamos dar a iniciar a conferência de Sporting TV. Que está aqui para fazer a televisão do Sporting Famolicão. Muito boa tarde, Nuno Simas, Sporting TV. Peço-lhe uma televisão a esta partida frente ao Famolicão, que é uma equipa que nos três últimos jogos registrou duas vitórias, um empate, marcou oito golos, sofreu apenas dois e parecem estar a produzir bons resultados a mudança técnica com a entrada de Vieira. Sim, é uma equipa que vive um bom momento. Começamos a estar habituados de receber equipas que atravessam bons momentos. O Famolicão tem vindo a fazer bons resultados e boas exibições. O treinador teve um grande impacto na equipa. Tem uma forma de jogar muito similar àquilo que era o ano passado. E também tivemos atenção a isso. Tem jogadores, já sabíamos que o Famolicão tem jogadores de grande qualidade, jogadores jovens, jogadores irreverentes, que saíram do momento mau, estão num momento bom, vêm com muita confiança. Agora cabe-nos a nós levar o jogo para a nossa forma de jogar. E portanto, jogamos em nossa casa, queremos ganhar, precisamos de ganhar. E é isso que vamos tentar fazer. Sport TV, Valter. Boa tarde, Rubén Amorim, Valter Madureira. Estamos em direto na grande jornada da Sport TV+. Depois de ter perdido dois pontos no fim de semana passado, hoje vai jogar só, ou esta jornada joga só depois de Futebol Clube do Porto e o Benfica, que podem ganhar e podem aproximar-se ainda que provisoriamente. O que eu gostaria de lhe perguntar é se tem algum tipo de receio que os seus jogadores acusem essa pressão de ver o Porto apenas a cinco pontos e o Benfica a oito. Não, faz parte do campeonato. Também não, quando fizemos o planeamento e a discussão entre os jogos, fui eu próprio a dizer que o importante para mim era jogar a uma certa hora, até pela minha experiência de jogador, que era indiferente jogar depois ou antes. É a minha forma de encarar as coisas. E portanto, pela semana que eles tiveram, foi um empate, é normal, ainda se vai perder pontos. Agora, o que nós temos que olhar é que com este jogo poderemos alcançar uma marca importante, que é a marca da melhor série sem perder do clube. E quando eu digo sem perder, obviamente nós queremos ganhar o jogo. Mas portanto, mais do que os dois pontos que perdemos, temos algo ao nosso alcance. Estamos a fazer um excelente campeonato, é para isso que temos que olhar. A meu ver, estamos a melhorar. Concordem ou não, eu entendo que a equipa está a melhorar nos últimos jogos. E portanto, é continuar esse caminho e voltar a ganhar. Esse é o único remédio, é isso que temos que fazer. Não temos que olhar para os outros resultados, porque dependemos só de nós. E portanto, é esse o nosso foco. RTP, João. Boa tarde, Romana Maria, João Alves Domingos, RTP. Depois do jogo com o Moreirense, disse que lhe parecia bem aquele empate no fim para se deixar de falar de estrelinha para o lado do Sporting. O que lhe pergunto é se essa foi uma mensagem mais para dentro do que para fora. Se foi um alerta, sendo que os jogadores estavam a cair num certo facilitismo, em que acontecesse o que acontecesse, acabariam sempre por ganhar. Se eles começavam a pensar assim. Não, foi apenas um comentário a seguir ao jogo. Foi uma curiosidade, portanto, se fala da estrelinha do Sporting e acontece a todos. E portanto, foi apenas uma curiosidade. Eu não sinto que os jogadores se facilitem. Os jogadores são muito rigorosos em tudo o que fazem. Somos uma equipa jovem que às vezes no fim dos jogos tenta sentir-se confortável no jogo e talvez não sejamos tão acutilantes como já fomos. Mas também as outras equipas não têm quase ocasiões. E a verdade é que no início, se fizermos uma análise daquilo que era o início do campeonato, as equipas que já vão contra nós, muitas das vezes eram mais pressionantes, davam-nos mais espaço nas costas. Isso era muito notório. Nós usávamos muito este espaço. Por vezes tínhamos esse espaço todo para aproveitar e agora não temos. A verdade é que o jogo é atacar e defender e nós controlamos muito bem os jogos. Os jogos, a meu ver, não são divididos. Obviamente que não criamos muitas das vezes e temos que melhorar em criar oportunidades, digamos assim, o número de oportunidades. Mas o controle dos jogos está lá. E a maioria dos jogos nós dominamos. Agora falta o resto e o resto vem com o tempo. Temos ganho. Tivemos um empate, um empate aos 90, claramente, a meu ver, injusto. Há que seguir em frente e pensar já neste jogo. Record, João. Boa tarde, Ruben. Aproveitava para lhe perguntar acerca do Nuno Mendes, depois do susto de segunda-feira à noite, se já conta com ele para o jogo da manhã e se considera que neste momento ele já está preparado amanhã para começar de início o jogo. E já agora aproveitava para lhe perguntar como é que está o resto do plantel. Se tem a possibilidade de trabalhar duas semanas seguidas com toda a gente. O Nuno está pronto. Todos os jogadores que são convocados estão prontos para entrar de início. Hoje tivemos um azar até com o Inácio e com o Tabata, que levaram dois toques e que não vão conseguir recuperar para amanhã, por isso ficaram fora da convocatória. Estarão já recuperados. A meu ver, que não sou médico, mas como foram pancadas, não vão recuperar para amanhã, mas estarão na próxima semana. São esses dois jogadores que saem da convocatória. O Nuno Mendes mantém-se porque recuperou. É uma excelente notícia e, portanto, todos os jogadores que estão convocados estão prontos para serem titulares. SIC, ali em cima, Nuno. Olá, boa tarde, Ruben Nuno Pereira da SIC. Já tinha dito várias vezes, acho que várias vezes, que algum dia havia de acontecer de não ganhar um jogo. Algum dia tinha de ser. O que eu lhe pergunto é se era mais importante para si, ou é mais importante para si, perceber como é que a equipa vai reagir a esse resultado que ele tinha que acontecer algum dia. Era bom para si que não acontecesse, mas aconteceu. Como é que a equipa ia reagir a isso, se isso é mais importante do que o próprio resultado menos positivo que conseguiu? Sim, a resposta é sempre importante. Já o tivemos com o Rio Ave, não tão perto do fim do campeonato. A resposta também começa-se a ver no início da semana. Temos muitos inconscientes na equipa, é o que eu sinto. Já tive em grupos muito experientes em que sentiam muito mais, e talvez isso seja um bom sinal. Agora, foi um empate, foi um empate. Temos que pensar no próximo jogo, estamos preparados para isso. E mais importante do que os resultados, como disse, é a forma como nós jogamos. Isso é algo que nós podemos controlar, os resultados isso vai acontecer. Seja o minuto 90, podemos ter um dia menos bom e não ganhar alguns jogos, mas a forma como os perdemos, isso para mim é mais importante. Da mesma forma que eu até acho que fui criticado na altura, que eu disse que não podia pedir mais aos jogadores na derrota frente ao LASC. É verdade, a forma como encaramos o jogo e como jogamos, foi mais difícil para mim lidar no jogo do Santa Clara em que ganhámos no minuto 90, mas sentiu-se durante o jogo que nós deixámos correr o jogo, mais do que este jogo. Este jogo também não lhes posso pedir mais, podemos melhorar, mas aí também cabe ao treinador e não tanto aos jogadores. Os jogadores fizeram o máximo, poderíamos ter ganho o jogo com outra facilidade, não digo facilidade no sentido de que é um jogo fácil, mas controlámos o jogo para isso. Não aconteceu, sinto a equipa bem e, portanto, a equipa está preparada para o Famalicão. Alguém que ainda não tem colocado questão? A bola, Eduardo, sim. Boa tarde, Eduardo Marchos, do Jornal da Bola. Disse há pouco que o Sporting só dependia de si próprio. Eu queria lhe fazer uma pergunta, não sei se concorda com esta afirmação ou não, que este campeonato ninguém o pode ganhar, só o Sporting é que o pode perder. Não, alguém vai ganhar o campeonato. Há várias equipas que ainda podem ser campeãs. Nós só queremos ganhar o Famalicão, esse é o nosso foco. No fim, alguém vai ganhar e os outros todos vão perder. É a minha forma de encarar esta situação. Respondendo diretamente à pergunta, só o treinador do Sporting poderá perder, porque o Sporting já vai ganhar o campeonato, digamos assim, em termos de projetores jogadores. Vai estar bem no futuro. O Inácio vai ser jogador, o Mateus vai ser jogador, o Dani vai ser jogador. Isso não vai mudar consoante os resultados deste ano. O treinador é que pode perder o campeonato. Portanto, o plantel do Sporting tem que estar tranquilo. A responsabilidade é do treinador e, portanto, é levar as coisas jogo a jogo. Eu estou muito tranquilo em relação a isso, porque mais importante do que os resultados é a forma como jogamos. E se eles jogarem sempre da maneira como jogam, eu estarei sempre tranquilo. Portanto, respondem diretamente à pergunta. Só o treinador poderá perder. O plantel do Sporting tem que estar tranquilo em relação a isso. Voltamos ali para as questões da CMTV. Fiquei aqui incumbido de fazer a pergunta da CMTV. Frederico Varandas alertou, e passo a ler, Frederico Varandas alertou precisamente há dois meses que os rivais tinham muita força dentro e fora do campo. Tem medo que por isso o Sporting perca o campeonato nestas últimas jornadas? Não, mais uma vez não tenho. O Sporting está a fazer o caminho que tem que fazer. É um clube muito grande. Tem um projeto, está a consegui-lo levar para a frente. E, portanto, o que nós temos que fazer é vencer os jogos. Não temos que nos preocupar com mais nada. Portanto, não estou com medo de nada. Não estou preocupado com nada. Levamos isto de jogo a jogo. Temos que ganhar este jogo. Passando este jogo, teremos que ganhar o próximo. E, portanto, esse é o nosso caminho. Tens a DTV? Não? Não? Ok. Mais uma questão? É tudo? Muito obrigado. Final da conferência de Ruben Amorim, o treinador do Sporting Clube Portugal, na antevisão ao Sporting Famalicão, da 26ª jornada da Liga no estádio José Aldo Lado. Este domingo, a partir das 20h, a equipa de unir na mensagem de Ruben Amorim, a destacar que o Sporting tem estado a jogar bastante melhor, que está satisfeito com a produção, com o rendimento dos jogadores. A referir que vários jogadores da equipa vão dar jogadores, como o Gonçalo Inácio, como o Mateus Nunes, outros atletas que têm estado em particular evidência. A destacar aqui o ponto de situação também do ponto de vista clínico, com o Nuno Mendes totalmente recuperado, lateral esquerdo, que poderá ser opção para a partida frente ao Famalicão da 26ª jornada da Liga. Ao invés, acontece a situação inversa, tanto com o Gonçalo Inácio como com o Bruno Tabata, que sofreram toques no treino deste sábado e, por esse motivo, não poderão estar à disposição do treinador leonino, que destacou também a qualidade da equipa do Famalicão, com bons jogadores, que está crescendo em termos de rendimento desportivo, com, nos últimos três jogos, duas vitórias e com um empate, mas confiança total na equipa leonina para somar mais uma vitória. A equipa do Sporting Clube de Portugal parte para esta jornada, no primeiro lugar, com 65 pontos, procura mais um triunfo frente ao Famalicão, num jogo marcado, então, conforme dizia, para domingo, às 20h, no estádio José Alvalade.